Você vai ver na edição de hoje o cerco contra a Covid-19. Prefeitura de Materlândia reedita decreto aumentando a rigidez das regras para conter o avanço do novo coronavírus. No Vale do Aço, nos últimos sete dias, Estado registra aumento de doentes, mas a quantidade de internações não acompanha o número de casos positivos. Permanece em estado grave o homem que sobreviveu ao acidente na estrada pavimentada de acesso ao Pico da Ibituruna. Nas notícias policiais, a Polícia Civil prende o homem suspeito de ter matado outro em Virgolândia no último dia 15. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. Legenda Adriana Zanotto